3x na frente Já, já faz mal conta Vejo essas comportas de Ferrari Elas gostam, se faz, se não sai da bota Não me desce, se tu faz aquela proposta Viu que aí com o Benovinho, só ideia de malancar E ela ouviu, eu na liga sou com o DK Fala ela onde tá, que ela é de teto solar E ela sorriu quem viu seus olhos brilhar Fico ofegante de saber que era uma vela Mas quero brindado igual a minha mente Já que tá encomendado, passo minha ponta corrente Da minha quebrada eu saquei ela de repente Pudei me dei na água, me giro na tiradente Sobrei na maloga pra ver lá que sofredor Eu não tenho culpa que minha estrela brilhou Por isso que é foda, adeus e nenhum cancador De S mil na cura é fuga sem retrovisor Vai jogar um D, pega o cavalinho Não paga um pau pra nenhum, usa fofinho Só dá um P&E, sai de conversível Meu doze mala do Neymar, combina com esportivo Joga um D, pega o cavalinho Não paga um pau pra nenhum, usa fofinho Só dá um P&E, sai de conversível Meu doze mala do Neymar, combina com esportivo Cabe a nós se levitar, na ascensão de triplicar Mostra a conta do maloqueiro Um garimpo nasce a pérola vangloriar Cabe ela se bagunçar Chama no Conec bar Sua presença não tem beijo Um pingo na ideia basta pra nós se cruzar Vi a caminhão da central, comprei um motozote Acordei ser torturado, fiz um telescópio Empurrada caiu no chão, a câmera explode Inventa uma falsa multa, quer sair de um mole Ative dando no poço, olhares de devote De espécie do meu poço, o mundo se imota Trombei no cab, na engenheira e fui pro love story É hoje que os mais loucas se te comem a puta do jota Ligue PH com uma cala na porte Mófita no pião, tromame em quadro da civil A sorte é que o GP tava no meu rebote E o carro do Lelê tinha guardado trinta mil Mas peraí, nós é cantor, não deu outra liberou Outra dos trinta mil, nós gastamos na palada Então quem faz o favor, reserva pros moleque Com o camarote pra direita, Deus abençoe a zona leste Eu sou da quebrada, sou zona norte Aqui nasci nos prédios, eu sou revelação Os bicos se revelam, veio o gordinho Tati, minha cama na favela virou o tubarão Eu sou da quebrada, sou zona norte Aqui nasci nos prédios, eu sou revelação Os bicos se revelam, veio o gordinho Tati, minha cama na favela virou o tubarão DJ Nenê tá tocando nas quebrada De fato, igual ricos, maloqueiro tá vivendo A cota deu aquela engordada Lançou a goma na praia e a rote corta o vento Tina que dá cabeça aos pés Dentro da Q7 eu passei de teto aberto No meu time só camisa 10 Ela quer dar a buceta e ela sabe que eu levo E não usa tarde, puta, cinco da madrugada Eu, o Kevin, o Lerê, o Ian e o PH O wig de Porsche, calor e caixão Vai baixar nas vagabundas, deixa ela desfrutar Ela sabe que a gente tem cara de bagagem Vai descendo que o bote vai voltar Ela sabe que a gente tem cara de bagagem Vai descendo que os maloca vai voltar Desce, 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 desce Desce, desce, vai pro goi da UGEM Desce, 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 desce E vai descendo pro goi da UGEM E vai descendo pro goi da UGEM E vai descendo pro neném da UGEM Vou de perfume na missão, peço direção Vai, proteja os boinos e vai da morte Hoje a precisão bateu no meu portão E me fez um convite e me chamou pro goi Com a fita no meu carro, o Ian guardou 30 mil Fui lá no seu resgate, no topote da Civil O Cavalho e o Kevin perto do Jardim Brasil Trouto, nós é cantor, toma o seu e nós sumiu Trouto, nós é cantor, toma o seu e nós sumiu Trouto, nós é cantor Book breaks na praia em Bahamas Sete quartos pra cada capada Fete break, tá na vida massa Só nega do pretório, nós também vai tirar onda Fim do jet, prepara as rancha Maniquete em troca do lança Se oferece em turma, boa casa Me chama pra cama ou vira de vaca Não tenho medo do meu medo Faço ele ter medo de mim Assim, faço din-din Vem, faz sim, vem, faz sim Liberdade, cantor, não querendo pedaço de mim Muita fé, inveja, passa longe Como tá opiando meu bonde O canque, o Einstein de monte O Einstein de monte O CK que estralou Tô com duas galvalas Quis conhecer minha quebrada E as partes bem se ligam nada Cofre 24K na cara Foguetão de Natal, tá na bala O Gizão, geladão, tá na taça Zona, norte, na área Cofre 24K na cara Foguetão de Natal, tá na bala O Gizão, geladão, tá na taça Zona, norte, na área Trânsito, é bonito E um cavale, né O Gizão, geladão, tá na ja O Gizão, geladão, tá na cara Amém.